Alô? Alô? Oi, tio Félix. Alô, quem é que tá falando? É Yasmin, tio Félix. Fala, Yasmin, o que que é? Ó, se eu fosse o seu, ia rápido lá pra casa, viu? Que a Débora não tá bem, não. Eu acho que ela tá passando meio mal. Ou, sei lá, bateu com a cabeça na quina. Como é que é? Cabeça na quina? É, não sei, tomou algum drink exótico. Só sei que ela tá completamente... Tá bom, eu tô indo pra lá. Obrigado, Yasmin, por ligar. Obrigado, tô indo pra lá. Mas, ó, tem que ser rápido, viu? Eu tô indo pra lá agora. Obrigado. Tchau, Yasmin. Ai, achei! Tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus. Esse brinquedo, eu só tive coragem de, assim, na sexta vez que eu fui pra Flórida. Aí deu louca, resolvi ir. Porque ele dá muito medo. Aqui. Pedro! Pedro, o que que é isso? O que foi? Como que é? Nossa, que grosseria. Eu tô aqui te mostrando as fotos de uma boa vontade. Ô, Débora, na moral, eu tô cansado desse filminho aí, ó. Já deu a minha hora, tá? Eu vou... Vou ir nessa. Espera aí, Cê. Você vai pra onde? Eu vou embora, né? Não dá pra ficar aqui também pra sempre. Não, a gente pode fazer outra coisa. Tipo o quê? Não, não sei, Pedro. Tipo outra coisa. Como? Sei lá. O quê? Ah, tipo isso. Droga, ocupado de novo? Droga. Será que é grave o que aconteceu com a Débora? Vou direto pra casa. Pra lá agora. Será, minha filha? Será que o pai do Tiago é o seu pai? Olha, eu não sei, mãe. Agora o Tiago disse que o pai e a mãe dele se separaram por causa disso. E você não perguntou quem era a mulher? Nada? Ah, mãe, eu vi que essa história tava mexendo muito com ele. E aí eu fiquei, sei lá, sem graça de perguntar mais, sabe? De ficar me explicando. Eu entendo. Eu pedi isso pra Montanha, ela tem mais intimidade com o professor Tiago. Ou então eu mesma falo com ele. Ai, mãe, eu tô tão ansiosa pra esclarecer isso tudo. Eu sei, minha filha, mas eu não quero que você esqueça que você tem uma vida pra tocar, não é? Tem seu estudo, sua vida pessoal. Eu não quero que você viva em função dessa história. Eu sei. Mãe, independente do que a gente descubra, eu quero que você saiba que você é minha mãe. De verdade, você é a mãe que me criou. Eu sei, meu anjo. E agora que você sabe tudo, eu fico tão mais tranquila. Eu tenho certeza que tudo vai acabar tão bem, Angelina. Tenho certeza. Eu te amo muito, Samir. Eu também, minha filha. Eu te amo muito, muito. Do tamanho do meu coração. Nossa, Bodão. Quem diria? Você tocando bossa nova. E eu pensei que você só gostasse de heavy metal. É. Eu também. Mas depois que esse meu lado intelectual aflorou, eu me apaixonei pela bossa. E, assim, inclusive eu queria que você começasse a me chamar de Ivan. Não mais de Bodão. Claro. Ivan é um nome tão lindo. Então, toca outra música pra mim. Ivan. Tá. Tá bom. Então eu vou tocar uma música que fala de amor platônico. Vou tocar um tango argentino. Nossa, eu adoro o tango. Eu acho triste e ao mesmo tempo tão romântico. Mas o... O romantismo, ele pode ser triste, Gisele. Quando o amor não é correspondido. Que profundo isso que você disse. A profundidade não tá em quem fala. Tá em quem ouve. São os seus ouvidos que me fazem ser profundo. Chega, chega. Melhor ir embora, né? Melhor, lógico. Melhor. Não, é sério, é sério. De repente seu pai chega aí, vê a gente na sala, né? Mas meu pai ainda tá trabalhando. Mas mesmo assim, né? Eu... Mãe, o que é isso? Pai!